A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, categoria do grupo. Grupo número um é o grupo CPG Parodianos. Grupo de Counter Strike. Olá vocês! Go, go, go! Avisa-se! Olha o CIDADE! CIDADE NO BRASIL Compreend we hätte no CP! All right! Olha o CIDADE NO BRASIL All right! Olha o CIDADE NO BRASIL All right! Vini, Carto, Nero, Jogero A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL